Se você soubesse o poder que essa oração tem para quebrar toda a maldição que esteja sobre você e o poder que ela tem para abrir os caminhos da prosperidade em todas as áreas de sua vida, você já teria feito ela há muito tempo. Salva e compartilha esse vídeo. Deixe seu amém nos comentários. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo o que tens feito por mim. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que quebres toda a maldição que pesa sobre mim, seja ela hereditária, familiar, pessoal ou espiritual. Quebra, Senhor, todo o pacto, todo o juramento, toda a consagração ao mal que tenha sido feito contra mim ou por mim. Quebra, Senhor, todo o encantamento, toda a feitiçaria que tenha sido lançada sobre mim ou sobre os meus bens. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que abras os meus caminhos em todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Obrigado.